Vejam agora no canal Loucos por Stories muito mais notícias dos artistas pra vocês E hoje a Virginia Fonseca e a Baipâmela foram juntos mais uma vez A continuação da festa de aniversário do jogador Neymar, gente E elas mostraram um pouquinho delas aqui se arrumando Vejam só os looks Olha, vamos comentar as internas, vamos deixar internas Mas eu tô viva, tô viva, tô aqui Tô esperando meu cabelo esfriar pra eu soltar os cachos e a gente ir pra festa de hoje Acho que você tá arrasando no babyliss Não, é porque eu tô bom mesmo É porque você tá deixando pouco tempo, eu te falei Me manda deixar mais tempo e esse cabelo vai cair Eu deixo 30 segundos, eu te falei Olha, fechou muito, gente Cada mês é 30 segundos Deixa, minha amiga, 30 segundos O que você acha disso? Esquece, 10 horas fazendo babyliss É porque senão não fica no meu cabelo Aí eu deixo assim até esfriar e daqui a pouco eu vou soltar Que ele ainda vai ficar assim meio mais linda Eu tenho Agora sim, pronta Partiu, coloquei os acessórios E, você já sabe, né? Não pode levar celular Então vou ter que me despedir de vocês Então uma boa noite Turmam com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Daqui a pouco eu tô aqui de volta Se Deus quiser Um beijo Tchau